Pedi comida do norte e vou avaliar a comida de 1 até 10. Vamos lá. Comida do restaurante na Amazônia, restaurante. Então, o que tem aqui, vou ler porque eu esqueço as palavras em português. Tem arroz paraense aqui, que tem camarão, né? Tudo isso aqui. Aqui tem vatapá, que é vatapá paraense. Então, nunca comi isso. E também tem esse molho de pimenta. E da pimenta kumari e malagueta, sei lá, batido com tucupi, perfeito para toque especial em qualquer prato. Vamos ver. Coisa aqui, vamos experimentar arroz. Desde 10. Nossa, essa pimenta é muito boa. Eu adoro a pimenta, né? Desde 10. Muito, muito boa. Ok, agora vatapá. 9,9 de 10. Muito, muito boa. Essa comida é muito boa. Comida do norte é sempre muito boa. Nossa, essa pimenta. Quem falou que o Brasil não tem comida pimentada? Nossa, é muito... É um sabor muito bom, mas... Meu Deus. Muito. Muito.